Meus amores, hoje a aula é de português, hoje é dia 28 barra 09 Nós vamos aprender masculino e feminino Eu vou passar um vídeo super legal, bora lá assistir Bom dia turma Hoje vamos começar um assunto novo Substantivos femininos E masculinos Ah, já sei! É a mesma diferença entre o banheiro dos meninos e o das meninas, não é? Vou ensinar para vocês com mais detalhes Vamos lá? Olhem para a lousa Todas as coisas têm um nome Vocês se lembram disso? Animais, alimentos, cores, plantas, objetos, pessoas As palavras que dão nome a tudo são chamadas de substantivos Agora vocês vão aprender a identificar se os substantivos são masculinos ou femininos Eu sei! Masculino é de menino Feminino é de menina Isso significa que palavras masculinas como menino terminam com O E palavras femininas como menino terminam com A Não é sempre assim, crianças Vamos ver alguns exemplos? Vou falar algumas palavras masculinas Agora vamos destacar a última letra de cada palavra Vejam! Nem sempre as palavras masculinas terminam com a vogal O Professora, como é o feminino desses substantivos? Muito simples, Otávio Para encontrar o substantivo feminino Podemos trocar a vogal O por A Como no caso de gato e gata Podemos também apenas acrescentar a letra A no final da palavra Como no caso de professor e professora Porém, em alguns casos, é preciso usar uma nova palavra para indicar o feminino Por exemplo, rei é um substantivo masculino Rainha é um substantivo feminino Existem substantivos masculinos que terminam com a letra A, professora? Sim, Anitta! Vejam alguns exemplos Planeta Cinema Mapa E como vamos saber se o substantivo é masculino ou feminino se não for pela última letra? Existem algumas palavrinhas que nos ajudam a saber São elas O A Os As Um Uma Uns Umas Como assim, professora? Nós falamos A Nós falamos A Planeta ou O Planeta? O Planeta! Muito bem! Isso indica que Planeta é um substantivo masculino Vamos testar com as demais? A Cinema ou O Cinema? O Cinema! A Mapa ou O Mapa? O Mapa! Exatamente! Outros exemplos são A Mão O Clima As Meninas Os Dias Os Dias Um Fantasma Uma Fada Uns Cometas Umas Alunas É muito fácil Eu nunca tinha notado Agora vamos pegar as lancheiras Porque está quase na hora do lanche Olhem para o relógio Oi, meus amores! Vocês gostaram do vídeo? Agora na página 52 e 53 de português Substantivos femininos e masculinos Essa semana a turma de Anitta está conhecendo muitos poemas em sala de aula Veja um que foi lido pela professora Cláudia na última aula e que a turma adorou É muito legal Chama-se O Gato Eu sou um gato charmoso As gatinhas me adoram Quando elas me veem Suspiram e choram Ai, que gato! Quer ser meu namorado? De peito estufado Saio de mansinho Todo envergonhado Este poema é escrito especialmente para este livro, para este manual Agora vou ler Um A Marina quis reescrever este poema no caderno Trocando substantivos masculinos grifados por substantivos femininos Prô! O que é grifado mesmo? Aquele risquinho debaixo da palavra como está aí Está embaixo de gatinhas, do gato, namorado Todas essas palavras aí, grifadas, tá assim Faça você também Uma dica Será preciso mudar algumas palavras que não estão grifadas Para que o texto possa ser compreendido de forma adequada Fique atento Quem vai falar para nós vai ser o Nicolas Nicolas, vocês, vocês, todo mundo Passem para o feminino Exemplo, tá assim, ó O gato vai ficar a gata Depois eu vou voltar no vídeo Para ver como que ficou Se vocês vão acertar igual o Nicolas Vamos lá Nicolas, como que o seu ficou, meu gato? Eu sou uma gata charmosa Era um gato charmoso Os gatinhos me adoram Só pode mudar aonde está grifado Quando eles me veem Suspiram e choram Ai, que gata Quer ser minha namorada? De peito estufado Saio de mansinho Toda envergonhada Vocês gostaram? Parabéns, Nicolas Você acertou A página 53 Ah, então Para formar o substantivo feminino Basta trocar em algumas palavras O O pelo A E para formar o masculino Você faz a troca do A pelo O Não é bem assim, Otávio Faça a seguinte atividade Para entender melhor Vocês vão ter que encontrar E pintar Dez substantivos No caça-palavras Vai ter aí No feminino E no masculino Vocês vão pintar Depois Utilize o quadro a seguir Para organizar essas palavras Nas colunas correspondentes Depois complete com a forma feminina Ou masculina Das palavras que você encontrou Ok? Então, ó Quem terminar Volta aqui no vídeo Quem vai falar para nós Vai ser o Cauã Cauã Quais palavras que você já pintou aí? Pro Eu pintei amigo Muito bem Brasileira Atriz Príncipe Mamãe Leão Vaca Vaca E porteiro Quem ainda não fez Vai dar uma pausa no vídeo Para depois vir aqui Ver se o Cauã acertou Tá bom? Vamos lá? O que você então achou? Médica Está no feminino Vocês vão colocar para o masculino Que ficou Médico Então, ó Princesa Príncipe Rainha Rei Vaca Boi Brasileira Brasileiro Atriz Está no feminino Ator No masculino Porteira Porteiro Mamãe Papai Leoa E leão Estava muito fácil E eu vou encerrando aqui Mais uma aulinha de português, ó Um super beijo Tchau